Saúde em Foco, temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar. Estamos juntos com você no programa Saúde no Ar desta sexta-feira, fechando esse dia festivo, comemoração do aniversário de Salvador, mas também iniciamos a semana com uma outra celebração igualmente importante. Os 40 anos do Hospital Roberto Santos, que é o maior hospital público do Norte e Nordeste, um hospital com grande capacidade, também uma referência, certificado pelo Ministério da Saúde, também uma referência no ensino. E hoje nós estamos aqui com seus diretores, a gente desde já agradece a presença do Dr. André Duranes, ele que é o diretor médico do Hospital, Geral Roberto Santos, também presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica para o Regional Bahia. Muito bem-vindo ao Saúde no Ar, aqui no nosso estúdio. Bom dia a todos, é um enorme prazer estar aqui participando com vocês. Hoje que é o aniversário de nossa cidade, Salvador, que foi fundada em 1549 por Tomé de Souza. Então a gente está duplamente feliz por estar aqui com vocês. E a gente também recebe e agradece a participação aqui no programa Saúde no Ar de hoje, devido a outros compromissos, inclusive no hospital, atendendo a minha comunidade, sempre prioridade, mas fez questão de falar também no programa, nesse dia comemorativo, o diretor-geral do Hospital Roberto Santos, que conversa agora com a gente pela linha, Dr. José Admir Solima Filho, bem-vindo ao Saúde no Ar. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao ouvinte, bom dia a Ezequiel, bom dia a André. Realmente é um prazer muito grande estar falando com vocês. Primeiro que assim, eu não escolhi Salvador, eu fui escolhido por Salvador. E o Roberto Santos também aconteceu a mesma coisa, eu fui escolhido para trabalhar lá. E a gente fica muito contente em 40 anos depois, mesmo depois do sonho inicial do professor Roberto Santos, ele ainda continua sendo essa portenta, que é o maior tal público do nosso Jornaleste. Então a gente fica muito feliz por esse dia de hoje. Com certeza, ainda em plena expansão. Ezequiel também, toda sexta-feira, ele que é colunista do quadro Saúde e Cidadania, sempre abrindo a nossa mesa com seu editorial. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Patrícia, bom dia, André, bom dia, Admilson, bom dia, Ivan, Paloma e a todos os ouvintes. Quando planejamos, criamos, executamos em interações, estamos essencialmente servindo, pois o propósito de toda evolução é a prosperidade e a expansão. É esse código que trazemos, essa é a nossa essência. Podem perguntar, mas como, se é elemento nos processos dessa evolução, que transmuta um propósito da criação pelo facinho da ilusão de aprisionar? Mesmo se as interações aparentemente não revelam evolução e aprisionam, a essência da criação e evolução são gota e gota experimentada e transformada. Compreender o servir em suas diversas frentes é celebrar a vida, é encontrar a interação do servir e servido, objeto e observador. A magnificência dessa interação ocorre pela luz que nos une. Quando o fundador do hospital Roberto Santos idealizou sua obra, estava ali as informações necessárias para evidenciar o servir em sua grandiosidade. Muitas vidas, conhecimentos, informações em sua existência corroboraram para a evolução individual e coletiva de quem foi assistido. Os números revelam a grandiosidade desse servir. Maior hospital da Bahia, maior hospital público do Norte e Nordeste, com 640 leitos, unidade de grande porte, alta complexidade, terciário de caráter assistencial, é também de ensino, certificado pelo Ministério da Saúde e da Educação. Centro de Referência de Alta Complexidade em Neurologia, é referência ainda nos serviços de emergência, hemorragia digestiva, nefrologia, pediatria, clínica médica, cirurgia buxomaxofacial, cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia pediátrica e neonatal, cirurgia vascular e maternidade de alto risco, entre outras especialidades médicas. Em fluxo expansionista de evolução, podemos melhor servir e preparar um sistema mais próspero e harmônico para as próximas gerações, que adentrarem pelas diversas portas em nosso meio. Paz e luz para todos. E a gente começa, então, exatamente querendo conhecer um pouco mais esse hospital, através do seu diretor-geral, que é celebrar esses 40 anos, e depois aqui também com o André, quais são os desafios diários, você que está ali no dia a dia, na gestão, lidando com as demandas, com as necessidades do público e tendo que atender essa perspectiva. Primeiro, doutor José Admilson, o que é celebrar esses 40 anos do Hospital Roberto Santos? Eu queria agradecer a palavra de Ezequiel, que é uma palavra bem tocante, que faz com muito o que a gente está passando aqui. Engraçado, Patrícia, que o governador teve essa ideia há 40 anos atrás, e ele já imaginou para ser algo grandioso. E ainda continua sendo um grande grande de hoje. Você tem o seu programa, deve ter mostrado o quanto a medicina evoluiu nesses 40 anos, e nossa missão, a minha, a de André e os outros da diretoria, é sempre atualizar esse perfil do hospital. Então, de dois anos para cá, com a ajuda, um grande trabalho de equipe, com esse sentimento de pertencimento, os funcionários amam estar no hospital, a gente ter conseguido atualizar. Nossa primeira meta era atualizar os leitos de terapia intensiva, que era uma carência, é uma carência não só da rede pública, como da rede privada, e a gente precisava melhorar tanto o número de leitos, como também na qualificação desses leitos. O doutor André mesmo fica à frente do ONTEI, que a gente inaugurou em julho do ano passado, é um ONTEI de 30 leitos, voltados para pacientes cardiovasculares, a pacientes que fazem procedimentos pós-hemodinâmica, ou então pacientes que têm alguma doença cardíaca ou vascular, e a gente atende lá. A gente também tem um T.I. só para cirurgia, pós-operatório de cirurgia, ou um ONTEI, a única UTI neurológica do estado da Bahia. Então, esse sentimento que a gente passa nesses 40 anos, é mostrar que o gigante que foi a idealização dele, ele passou por várias crises econômicas, políticas, e várias linhas que a gente está passando aqui agora, mas ele sempre se clonodou forte, porque os funcionários, os servidores, se tiveram a fim, em comidificação a essa grande instituição. A gente fica muito feliz, porque não só o leito de UTI, a gente entregou nesses últimos dois anos, junto com o governador, junto com o secretário, mas a gente também conseguiu entregar um novo centro de hemodinâmica. A gente, na verdade, entregou também a nova primagem, o tomógrafo mais moderno da cidade, hoje, para a nossa alegria, fica dentro do Roberto Santos. Fica dentro do Roberto Santos. E não foi só isso, a gente não para, né? Por exemplo, agora está numa obra, num centro, como eu fui apresentado, eu sou médica anestesiologista, no lugar que eu mais trabalhei nesses últimos 15 anos, no Roberto Santos, que é no centro cirúrgico. Então, a gente está fazendo uma grande obra nisso aqui. Mesmo com interesse, só para acalmar um pouco os ouvintes, as pessoas falam assim, poxa, reforma o centro cirúrgico, vai diminuir as minhas cirurgias? Vai. Mas a gente está fazendo o máximo possível que esse impacto não seja tão grande. E a gente até conseguiu um feito interessante. A gente fazia uma média de 80 cirurgias por mês, de neurocirurgia, que é a nossa vocação, que é a cirurgia de alta complexidade. Mês passado, a gente terminou fazendo 110 cirurgias. Exatamente, esse ponto que ele coloca, né? Da comunidade, que estranhou um pouco no início, algumas pessoas que tinham cirurgias eletivas, marcadas. Mas é necessário, né? É um momento que é preciso passar, até para que o hospital possa ampliar ainda a sua capacidade e atender mais e melhor. Não é, Lino? Perfeito. O Hospital Geral Roberto Santos, hoje é um dia de história, porque a gente está comemorando também o aniversário de Salvador, né? O aniversário do Hospital Geral Roberto Santos. E, por coincidência, o meu aniversário, que eu também fiz 40 anos. Ah, parabéns! Ah, agora é mais. Ah, agora é mais. Então, assim, a gente fica muito feliz de ter a oportunidade de estar participando desse processo. E quando você é da assistência, a gente está lá, passou anos e anos atendendo pacientes, recebendo o calor humano, vendo o sofrimento humano. Então, a área de saúde é uma área, assim, muito emocionante, porque a gente aprende o tempo todo com os pacientes, com o sofrimento de cada um. E aí, a gente agora está numa fase intermediária, onde a gente também tem que lidar com a gestão. E aí, decisões estratégicas da gestão vão impactar na assistência. Como distribuir de maneira adequada os recursos, ou como direcionar fluxos. Isso é uma coisa, assim, que pode impactar muito na assistência. E agora, o hospital está se modernizando. Nos últimos dois anos, como o Tó Admirso falou, ele não parou de ter reformas, né? A gente teve o Day Hospital, uma estratégia, assim, extraordinária, 600 cirurgias por mês. A gente teve uma segunda sala de hemodinâmica. A gente tem uma sala de hemodinâmica que tem um aparelho de alta tecnologia, que faz imagens em 3D, que a maioria dos serviços privados não tem. O tomógrafo de 256 canais, ele é original, ele é único no Norte e Nordeste. Você só tem alguns centros grandes em São Paulo, no Sul e Sudeste, que tem esse tomógrafo. E isso nós encaramos como o que realmente a população tem que receber, né? Dos governantes, dos gestores. Eu acho que o SUS, a gente tem que desconstruir essa imagem que o SUS é a qualidade ruim. Ao contrário, no SUS você também tem hospitais de excelência, você tem projetos de excelência, e você tem pessoas extremamente engajadas, envolvidas, em querer ajudar, em querer colaborar. Às vezes, já tem alguns setores até de destaque, que são profissionais de carreira, que se especializam. Além disso tudo, o hospital também tem o caráter, o doutor José pode falar, é muito importante nessa área do ensino, e com perspectiva de ampliação também nessa área, né? O que é que de novidade a gente pode ter também nesse sentido? E por que é importante um hospital escola que teve, já passaram nomes importantes dentro da área da saúde, e agora também formando, agora não já, formando novos profissionais. É importante também ter essa referência na área de ensino, doutor José? Ele está ali ainda, ouvindo a gente? É um assunto mais bacante do Roberto Santos, essa parte do hospital escola. Se você for fazer, eu tenho mais dois irmãos médicos, e nós três passamos com alguma parte, algum estágio, algum internato dentro do Roberto Santos. É difícil ter algum médico que não seja formado em alguma escola de médicos na Bahia, que não tenha passado por lá. Porque, como o André falou, ele acaba sendo referente de várias áreas, pediatria, com maxila, até que eu falo, vou com uma, cinco ou três, mas ele já tem mais umas dez ou doze. Então, isso todos os estudantes de medicina passam lá. De um tempo para cá, a gente tem investido bastante para que não seja apenas só na área de medicina, mas a gente tem residência médica e também tem residência multiprofissional. É um dos eventos mais marcantes, onde os residentes de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, também passam o tempo no hospital e se especializando cada vez mais. O que o André falou, que não adianta só ter o equipamento. A gente também tem que ter algumas mudanças no processo. E a mudança no processo só vem quando a gente compartilha o conhecimento. Então, a gente sempre investe nisso aqui. A gente está numa luta. A André sempre é que leva essa bandeira também que a gente faz. A André faz uma sessão de emergência toda sexta-feira com o público multiprofissional, com vários presentes convidados semanalmente. E a gente consegue, na verdade, emplacar o que a gente sempre desejou para o SUS, que é um projeto que a gente consiga atender de uma forma humana, com paciente e com a forma de bem e qualidade. Então, essa parte de ensino de pesquisa é o que a gente está investindo bastante. A gente está numa luta para reconstruir um centro de ensino de pesquisa. A gente já tem, a gente só quer, na verdade, unificar num edifício, dar um corpo maior, que não fique só apenas para o Roberto Santos. A minha filosofia, a filosofia de toda a minha editoria, que o conhecimento compartilhado é o conhecimento que a gente vai conseguir prosperar para toda a comunidade. Bem, posso falar, Pátria? Rapidinho. Eu queria fazer um comentário. Eu estive no Roberto Santos recentemente e vi a parte da imagem. Realmente, Patrícia, parece que você está numa instituição privada. E eu quero aqui, em público, como usuário do sistema, elogiar, realmente, a gestão do Roberto Santos. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Se tem mérito, a gente precisa falar do mérito. Então, André e Admilson, vocês estão de parabéns. Acho que tem muito o que fazer ainda. É verdade. A gente, porque não para. O processo de evolução é desse jeito. Agora, eu quero realmente dizer ao público que o Hospital Roberto Santos, nos últimos anos, tem realmente melhorado. E a gente precisa dizer de bom tom. O SUS é um sistema que funciona quando se tem uma gestão que tem um compromisso. Quando se quer realmente que ele funcione. Então, a gente precisa dizer isso de bom tom. se reúne esforços para que ele funcione, ele vai funcionar bem. Obviamente que as instituições privadas, elas acabam complementando um sistema maior, que é o sistema único de saúde para todos. Então, a gente tem o desejo que, inclusive, as UPAs, as OBSs, espalhadas por esse país afora, tenham também um nível de gestão e qualidade no atendimento e humano para realmente melhor servir. Foi exatamente como eu abriu o texto. A gente precisa reconhecer o servir. E esse servir, a gente precisa humanizar isso. Então, trazer a humanização, inclusive, no processo da saúde. Então, vocês estão de parabéns. E eu agora queria fazer uma pergunta para vocês dois, que estão na frente da gestão, sobre as PICs, as práticas integrativas, se dentro do Hospital Roberto Santos já existem, se vocês estão, em algum momento, pensando nisto. E uma outra coisa é que a gente, quando observa hoje a saúde como um todo, ela é uma forma mais ampliada, o que nós observamos é que a gente ainda tem uma demanda muito grande de pacientes esperando em regulação e para ser atendida, etc. E aí, agora, eu vou lembrar aqui exatamente do texto do bispo na última processão penitencial em que ele dizia o seguinte, às vezes, nós nos rechamos do sistema, mas a gente esquece que a gente também é o elemento do sistema e a gente acaba com o nosso comportamento, com o nosso consumo, com as nossas interações, danificando a nós mesmos. Fumando, praticando, bebendo de uma forma demasiada, entre outras coisas. Então, esse tipo de comportamento a gente precisa, de alguma forma, difundir práticas de prevenção para a população. E no meu entendimento, vou aqui falar sempre, acho que o hospital, como um todo, ele também precisa levar a parte educativa de prevenção, porque ninguém quer um sistema abarrotado de gente. Então, a gente precisa realmente atender de uma forma elegante, que a gente consiga atender num tempo hábito de excelência e para que isso aconteça, no meu entendimento, aqui é Ezequiel falando, acha que a gente precisa trabalhar de uma forma de prevenção muito forte. Então, eu quero que vocês comentem um pouco sobre isso e se as PICs, elas entram também para ajudar nessa prática de prevenção. Ok, vamos então ouvir o Dr. José Admirson, que é o diretor-geral, também o Dr. André, aqui durante, presente com a gente no estúdio. Se vocês forem perceber, a formação minha e a André são informações, na verdade, sempre atendem aos cidades especiais, que é o caso do Roberto Santos. A André tem formação em cardiologia, em vice-límpia, o seu médico, a anestesia, o seu médico, o seu médico, o seu médico, o seu médico, também como o André, em anestesia, e a gente sempre trabalhou para esse ponto. Mas a gente entende que na saúde, prevenir sempre sai mais barato, sempre tem um impacto maior, sempre consegue abranger maior. Infelizmente, nós estamos numa capital que tem um índice muito baixo de atenção primária, que é nesse local onde a gente acaba tendo a possibilidade de ter os melhores resultados, como a prevenção de diabetes, de pertenção, outras doenças cardiovasculares, que é muito mais intenso. Mas o que a gente tem feito? A gente sabe que a gente também tem que atender esses pacientes que perderam esse tempo e a gente tem que buscar cada vez mais no nosso hospital ter falado sobre a gente, do que a gente pode fazer para cá para atender. Só que, Ezequiel e Patrícia, tem uma coisa muito interessante, que esses servidores também têm que estar bem. Então, até nesses 40 anos, a gente resolveu fazer algumas atividades, principalmente com práticas integrativas, com acupuntura, reiki, reflexologia, que a gente também tem. Dentro do Roberto Santos, são 7 mil servidores. Então, em 7 mil servidores, tem que estar bem, atender bem a população. Então, a gente tem um centro de atendimento à saúde do trabalhador, chamado FIAS, e fica muito voltado sobre isso. A saúde do trabalhador e do colaborador é algo muito importante para a gente, porque a gente entende que isso é que vai ter os melhores resultados para a gente do Roberto Santos. A gente tem, então, o máximo integrado, a gente está fazendo um trabalho bem intenso com os líderes comunitários, tanto que, nesses 40 anos, a gente ofereceu cardiologista, cirurgião vascular, a gente ofereceu para que a própria comunidade esteja presente. É interessante que eles estão muito engajados, praticamente, eles fizeram essa programação dos 40 anos e a gente entende que um instrumento de saúde desse tão grande precisa ter a comunidade integrada e ser valorizada também como parceiro. Com certeza. Então, André, quer complementar algo? Sim, com certeza. São Salvador, Bahia de Todos os Santos. Esse era o nome de Salvador. Eu gosto muito de história também. O Roberto Santos, originalmente, era um hospital chamado Hospital Central. Roberto Santos. Porque, estrategicamente, já com a expansão de Salvador, se você for olhar a história do bairro Cabula, em relação aos grupos que vieram, os primeiros moradores, eram de origem africana, vieram do Congo e de Angola. E eles tinham uma dança que era o Kikongo Religioso. E esse Kikongo Religioso também era chamado de Cabula com K. Daí o surgimento do bairro Cabula. E a localização do hospital ali, você vê a expansão pela Avenida Paralela e toda a expansão da cidade foi extremamente estratégico. E hoje o hospital tem ainda uma localização que tem vários acessos, pela paralela você tem pelo menos três acessos ao hospital. E isso dá a ele uma localização estratégica. Em relação às práticas de prevenção, extremamente relevante, eu concordo com o que foi dito, isso é, todos os gestores, municipal, estadual, federal, todos os agentes de saúde, todos os profissionais, eles têm como dever estar propagando esse tipo de informação. Recentemente eu dei uma entrevista para uma emissora e a gente estava falando justamente sobre o controle da hipertensão arterial. E se for olhar como na Bahia você tem pelo menos 60, 70, chegando a 80% da população que tem traços genéticos de origem africana, essa população quando ela veio transportada para a Bahia através dos navios negreiros, foram selecionados os cidadãos que tinham uma maior resistência à desidratação. Essa resistência à desidratação é reter sal, sódio. Essa retenção do sódio faz o indivíduo ficar mais hipertense. Então, a prevalência de hipertensão arterial na nossa população é muito elevada, muito acima da média. A ingestão de sódio, de cloreto de sódio no nosso estado, infelizmente ela é muito elevada, duas a duas vezes e meia o que é previsto pela Organização Mundial de Saúde. Isso faz dos indivíduos terem uma pressão arterial de difícil controle. Essa pressão arterial ela pode passar anos assintomática e causar o AVC, o derrame, que é a principal causa de morte em Salvador. Não é infarto, é AVC por causa de pressão elevada e a segunda é infarto. Então, a prevenção é extremamente relevante. A gente tem um centro de referência lá em tratamento do AVC que tem um dos maiores números de tratamento para fazer o medicamento que desentope a artéria cerebral do país. A gente fica entre o terceiro, o segundo e recentemente agora a gente está fazendo uma nova intervenção cirúrgica que foi bastante divulgada. Então, o Roberto Santos a gente fica assim muito feliz de ver que ele tem vários profissionais de extrema qualidade que estão lá e estão em vários hospitais privados diferentes e tem o maior prazer de ir para o Roberto Santos. Às vezes o salário não é nem tão atrativo mas o ambiente é extremamente atrativo. A relação com os pacientes com algumas doenças que no dia a dia eles não encontram com o estudante com o médico e com os outros profissionais de saúde que estão buscando se aprimorar buscando conhecimento. Então, lá é um famoso hospital escola. Ok. Só trazendo aqui o registro também os nossos ouvintes confirmando muito do que vocês estão dizendo e claro outros também querendo saber a ampliação do serviço trazendo mais qualidade. Azorilda da Fazenda Grande que era loja este grande hospital meu pai quando vivo esteve internado depois de um infarto e foi muito bem atratado. Viu sete anos após este episódio parabéns então a todos os gestores e o trabalho e este grande trabalho. Edna Silva e de São Marcos bom dia para todos vocês parabéns a direção do hospital Roberto Santos sou muito grata pelo grande cuidado a todo a tudo que fez e do que passei foi muito bem atendida que Deus abençoe todos que realizam nesse que realizam o trabalho nesse hospital. Pois é é importante quando a comunidade também reconhece e legitima e eu queria agora saber também de vocês gestores que é importante claro quando a gente amplia e tem esses números significativos mas a manutenção também da qualidade do serviço ampliar e manter a qualidade inclusive a questão da segurança do paciente se o hospital também trabalha nessa perspectiva com relação a questão dos índices de manutenção da qualidade e segurança do paciente dentro dos seus trabalhos internos isso também é visto a questão da acreditação tudo isso o hospital também vem buscando perfeito admiço se quiser eu vou fazer uma fala inicial e depois o teu admiço complementa quando eu entrei na gestão vai fazer dois anos uma das minhas missões e sonhos a gente tem algumas metas lá a curto, médio e longo prazo uma das minhas metas que eu acredito que nós vamos conseguir fazer essa mobilização e avançar é a questão da acreditação hospitalar e a acreditação nível 1 é lá pela UNA é justamente a segurança do paciente a identificação correta o paciente usar uma pulseira toda a identificação você tem uma conferência por código de barra tudo que sair impressa sai com a etiqueta com o nome do paciente a data de nascimento dele algum número de identificação porque podem ter nomes similares já aconteceu de eu ter numa UTI dois pacientes lado a lado exatamente com o mesmo nome e a mesma data de nascimento é muito raro mas acontece e aí a gente tem que ter muito cuidado com essa questão então assim o hospital está avançando nós temos a diretoria de enfermagem que está atuando de uma maneira brilhante em relação à segurança do paciente já estamos com protocolos de segurança do paciente monitorizando riscos agravos que os pacientes podem ter quando internados inclusive o risco de queda eu acho que eu acho que o doutor administrador vai poder falar um pouquinho mais então o senhor Vênita essa pergunta é uma pergunta bem interessante porque não adianta você ter um equipamento de 2 milhões 3 milhões 5 milhões que no caso temodinâmica e a gente não melhorar o processo de atendimento e a gente tem o que a gente tem buscado na verdade a gente tem buscado que a gente tem uma melhoria do processo então eu o André a diretoria de enfermagem o doutor Alta Si a gente tem que ao máximo incluir o hospital em boas práticas a gente por exemplo tem um OTI que faz um projeto de pré-infecção pré-infecção de queda entre as melhores em receio de resultados a gente ficou quase 8 meses sem ter infecção como por medida simples controle do processo controle do acesso como tocar nos acompanhantes como tocar nos pacientes se você for ver por exemplo a gente tem uma hemodinâmica hoje extremamente bem produtiva porque a forma de contratação de toda a equipe você consegue engajamento maior então eles conseguem produzir mais eles ganham de produtividade mas também tem que fazer indicadores essa bioimagem que a gente tem entre os melhores radiologistas laudando porque é uma PPP é uma participação público-privada que tem vários indicadores inclusive indicadores de qualidade para que faça isso isso também é claro na nostalgia então não adianta só você entregar o equipamento o equipamento é bonito é lindo é perfeito mas se você não souber todo esse processo de administração de como é feito de como a gente busca melhor atendimento a gente acaba não tendo bons resultados e não adianta só também você trabalhar com produção sem buscar os indicadores e é uma da luta constante da gente é que a gente faça para isso aqui só para você ter notas não Patrícia e Ezequiel nossa maior luta hoje é a importação do postulário latônico felizmente a Secretaria de Saúde atrasou essa ideia que é um sonho meio pessoal que a gente precisa ter dados para a gestão a gente precisa mostrar que o SUS é eficiente a gente precisa mostrar que mesmo em nossa escola a gente consegue ter resultados muito melhores do que os pais que não estão na escola e a gente conseguiu na verdade através da Secretaria de Saúde a implantação do AGH1 que é um pontuário latônico que já está em mais de 100 hospitais agora você imagina o que é fazer o instalado de um pontuário desde o consultório com 350 leis e desde 350 leis 103 leis com literapia intensiva ok a gente já quer agradecer o doutor José Admirso Lima Filho porque ele já vai se preparar também para um procedimento e no hospital a gente já agradece a sua participação e queremos ouvir suas considerações finais falando também dos desafios ainda que o hospital enfrenta entre eles a questão da manutenção financeira o repasse de verbas a gente sabe que a gente está em um período de congelamento de verbas para a área da saúde claro que o hospital também recebeu a porte do ProSUS para manter e desenvolver seus trabalhos na área de pesquisa mas a manutenção diária do hospital Roberto Santos ainda é uma preocupação da gestão doutor José eu queria também fazer eu queria que o doutor José comentasse também sobre se a PPP na saúde com seu olhar ela melhora a eficiência da gestão eu queria que o senhor comentasse sobre isso também eu vou responder a primeira Ezequiel depois eu falo de Patrícia Ezequiel a PPP tem sido um grande parceiro aqui no hospital sem a PPP nós não teríamos a possibilidade de fazer procedimentos que a gente está fazendo aqui hoje hoje provavelmente o hospital mais faz a gestão com a anestesia para a ressonância nuclear magnética então sem essa possibilidade da PPP do parceiro privado eles investiram em tecnologia eles investiram em processo e a gente está conseguindo entregar a população o nosso maior desejo que são exames de qualidade há um tempo bem curto possível é engraçado que as pessoas começam até procurar o Roberto Santos porque a gente tem referência hoje de neuroradiologia de imagens de tórax então a PPP realmente tem funcionado para esse ponto para cá o parceiro privado ele está com a expertise internacional e consegue implantar dentro do hospital do Roberto Santos bons resultados a curto tempo e a população acaba tendo bons resultados então a PPP realmente para a gente tem sido um grande parceiro a gente senta ontem mesmo estava sentado com eles e com a própria parte de monitoramento da CESAV para a gente discutir os indicadores do que a gente pode melhorar então acaba funcionando muito bem nesse ponto e as minhas considerações finais e o Patrícia vão para os servidores desde os 40 anos nós só continuamos continuando tendo um dos maiores no maior do Nordeste porque eles se dedicaram então primeiro eu vou agradecer muito a eles eles realmente fizeram a diferença perdemos o contato com o doutor José enquanto talvez ele retorne para fazer suas considerações finais é isso né André é o reconhecimento da comunidade os desafios são muitos eles não param eles só aumentam com também um aumento do tamanho do hospital sem dúvida a gente brinca que o Roberto Santos é uma mini cidade na verdade ele tem um orçamento maior do que muitas cidades do Inferno é isso que eu ia falar há hospitais que o orçamento é gigantesco porque o consumo é inevitável ali a manutenção diária do hospital que funciona 24 horas por dia sete dias na semana e só reforçando o que o doutor administrador estava falando sem dúvida nós temos a política interna lá de valorizar e reconhecer muito o papel do servidor tanto o servidor estatutário quanto o prestador para nós é fundamental o envolvimento o engajamento que eles têm recentemente nós por exemplo coisas simples e nós vimos como as pessoas gostam e se envolvem com o Roberto Santos nós fizemos um crachá diferenciado com o logo do hospital e aquele cordãozinho com o logo e o número foi limitado pela quantidade de servidores todo mundo queria uma briga interna para conseguir aquele cordãozinho e isso é bonito de ver como as pessoas têm orgulho de ver o Roberto Santos e dizer que trabalha lá os médicos que passam por lá os palestrantes os convidados todos têm o maior orgulho de dizer olha eu fui estudante aqui eu fui interno aqui então a gente fica muito feliz com isso recentemente agora a gente fechou um convênio com a Universidade de Arizona então um professor americano do Departamento de Medicina da Universidade de Arizona está vindo aqui no dia 1º de abril vai visitar o hospital e a gente já vai já fechou o convênio e outro com a Universidade de San Diego então nos Estados Unidos também e agora a gente está com um médico num dos maiores hospitais do mundo lá em Paris onde ele fez um treinamento avançado de ecotransofágio o doutor Emílio manda um abraço para ele e ele também vai voltar com um convênio com esse hospital então é muito é uma satisfação que a gente tem um prazer que a gente tem de ver o hospital o potencial que tem o Roberto Santos e ele é Bahia ele é Salvador então é orgulho para a nossa terra questão da clínica de alias e transplante será que dá tempo para a gente falar rapidamente também é outro ponto importante do hospital O hospital tem várias áreas então no ano passado desde o ano retrasado a gente iniciou o programa de transplantes então nós temos hoje o hospital é cadastrado e autorizado a realizar transplante renal e transplante de fígado nós temos perspectiva de elevar para outros órgãos talvez até o transplante cardíaco a gente está vendo a estrutura para ver se dá para valer para o transplante cardíaco então isso é até algo que eu já deixo aqui para vocês em primeira mão então a gente está lá sempre à disposição de vocês sempre à disposição da comunidade procurando corrigir alguma fragilidade e procurando avançar naqueles pontos que nós conseguimos acertar Ok, só agradecendo também a participação os diversos abraços de parabéns também de toda a comunidade para o hospital tivemos a participação pelo Facebook do Angeles França que também agradeceu os serviços do Hospital Roberto Santos Edna Silva a Giovanni Andrade a Helena Santos a Jussi Cleide o Luiz lá do bairro da Formiga e a Zorilda que também participou aqui ao longo da nossa entrevista então fechando André o que você quer deixar de mensagem de perspectiva para os ouvintes para os usuários do Roberto Santos e para o futuro desse hospital uma mensagem de esperança eu acredito muito no sistema único de saúde eu acho que cada um pode fazer a diferença se cada um cada cidadão se envolver o sistema vai mudar obrigatoriamente desde não jogar um papel no chão desde ele procurar fazer o melhor de si por ele e pela sociedade então eu acredito muito nisso e é por isso que nós estamos lá vejo o hospital nós vemos juntos o hospital crescer melhorar aperfeiçoar nós sempre queremos alcançar algo a mais nós sempre estamos buscando aprimoramento então a gente tem muito orgulho de estar à frente do hospital geral Roberto Santos agradecemos essa oportunidade inclusive ao governador do estado a nossa primeira dama que é enfermeira e tem um envolvimento grande nesses projetos a nossa secretária de saúde doutor Fábio então a gente está lá buscando aprimorar e buscando servir a nossa comunidade a gente tem uma obrigação de ser um serviço de utilidade pública de qualidade formado na população que qualquer situação tem também o serviço de ouvidoria assistência social para acolher também as demandas quando alguma coisa foge claro que a intenção sempre é fazer o melhor mas diante de uma demanda do tamanho desse hospital e aí o usuário também tem esse canal para poder fazer a sua queixa sua reclamação sem dúvida a ouvidoria é o espaço que o cidadão tem a gente está aprimorando a ouvidoria a gente pensa em colocar a gente está tentando criar um whatsapp de ouvidoria a gente já vem conversando isso com o Luiz que é a nossa assessora então a gente está procurando cada vez ouvir mais o usuário conforme consta na legislação do próprio sistema único de saúde rapidinho só para dar uma resposta a Maria ela pergunta o Lano Roberto Santos faz exame de tomografia e ressonância sem dúvida com essência da ação ok então Maria a resposta é para você o hospital de excelência tem tudo isso à disposição de vocês obrigada também Ziqui a suas considerações bem eu queria na verdade dizer o seguinte que todo qualquer que seja o procedimento ele vai ter eficiência quando todos os atores envolvidos todos todos não só o médico não só a enfermeira mas desde a menina que limpa o profissional que limpa o hospital até o diretor tiverem realmente a consciência do seu papel e da sua importância no servir nesta hora tenha absoluta certeza tudo vai fluir com luz paz e luz obrigada então a todos que ligaram que participaram está aí na linha já está será que tem como Ivan já nove horas dois minutos se tiver ainda a linha doutor José Admirso ainda não se tiver a gente coloca se não a gente agradece e o convida para uma próxima oportunidade são tantos assuntos são tantas pautas ele agora está se dirigindo para uma cirurgia a gente agradece muitíssimo infelizmente foi uma pena perdemos o contato durante a fala final fica aqui o nosso abraço nosso carinho nosso desejo de vida longa com o Hospital Roberto Santos com muito trabalho e atendendo com excelência a comunidade baiana grande abraço ótimo fim de semana e até segunda-feira com muito mais